Faça desse louvor a sua oração, deixe um abraço. Já encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, cumprir todo o teu, meu mestre. Vamos lá. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Cumprir todo o teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com teus olhos, perdoar com teu, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ó Deus, dá-me um novo coração. Ó Deus, dá-me um novo coração. Ó Deus, dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Agradeço muito a vontade de uma vez Vamos ficar em pé e vamos ver a Palavra de Deus Porque é o convidado da Igreja para abrir as nossas Bíblias A primeira epístola ou carta de Paulo Obrigado